A CIDADE NO BRASIL Metro tá, se tem respeito bandido nunca se cresce jamais Maluco que fala muito, sempre corre pra trás Troca de tiro é aquilo, a noite ficou esquecido Opa lá para na praça, acaba furado de tiro De longe escuto o sapeco, vejo pessoas correndo Ninguém viu nada e se pera, a lei do silêncio Se a de se aproxima, muitos em volta do corpo Polícia isola a área, meu rabecão já tá morto Tô ligeiro, vou que vou, e pelo certo demorou Tumado com a rotina, o dia a dia de terror Aí doido, a lei do crime não admite falha Noiado deu mancada, sua vida custou uma bala na quebrada Moleque de doze já vira boleia Seu sonho de pivete é ser o dono da quebra Armado, mó carado na cinta, um trinta e oito Se sente um bandidão e nem passa nem dos dezoito Escuta adeus, aquela oração da mãe que sempre batalhou Deu tudo para o seu filho, mas as drogas o levou Agora o que restou, sequelas do passado O crime faz muito humano embarcar no seu fracasso É, vagabundo é só treta, rajada Furo de bala enfeita, os muros da quebrada Inocente nem percebe, leva Bala perdida, anda mais de uma semana Com um projétil na pia, fecha os olhos pra sonhar Com o mundo mais tranquilo Mas no Deus fui interrompido Por barulhos de tiro É a lei do crime terrorista, não perdoa É a lei do crime vacilou, cabeça voa Estrala, estrala, ficou sinistras avenida A lei do crime cobra falha e leva sua vida É a lei do crime terrorista, não perdoa É a lei do crime vacilou, cabeça voa Estrala, estrala, ficou sinistras avenida A lei do crime cobra falha e leva sua vida A gente é viúva de luto, mais um que foi, mais um que vai A lei é impiedosa, não desacredite jamais O crime é porta aberta pra te jogar pro inferno Suicídio anunciado, calabouço eterno Deu mó, ela deu mó falha, caminhou com outro vento De herança pra família, deixou revolta e sofrimento A bala que atravessa o peito do policial Farda do guia, assassina por motivo racial Criou o status da favela, caminhada nebulosa Dinheiro, alegria misturado, escogada nebulosa O sangue derramado nunca será remediado Só ilusão, vão e vão, quem se perdeu no passado Passado que se foi e não volta jamais No calor do inferno não encontra a paz O demônio te abraça e te leva pro outro mundo Caçador vira caça na escuridão sem fundo Entrar no crime não tem preço, sair é sua vida Falo porque conheço, assassina maldita Os menor tão preparado e programado pra missão Vão te matar, esquartejar se for a ordem do padrão Aqui tem legislativo, judiciário executivo Pronto pra criar, julgar, matar se der motivo De dentro da cadeia surge um telefonema Bata aquele safado que só me trouxe problema Hora de pegar quadrado e chamar outro parceiro Liga a twister, rebaixada e procurar o desordeiro Se encontra na madrugada, panguando e de vacilo Vai ouvir, só rajada e arrepender de ter herdado milho É a lei do crime terrorista, não perdoa É a lei do crime vacilou, cabeça voa A estrala, estrala, ficou sinistras avenida A lei do crime cobra falha e leva sua vida É a lei do crime terrorista, não perdoa É a lei do crime vacilou, cabeça voa A estrala, estrala, ficou sinistras avenida A lei do crime cobra falha e leva sua vida